Este empresário teve uma surpresa nada agradável quando tentava realizar um depósito no valor de R$ 260,00 neste caixa eletrônico localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Marambá, em Belém. Mauro desconfiou que havia algo errado depois que o envelope com o dinheiro ficou preso na máquina. Falei um depósito no caixa e percebi que a máquina absorveu o envelope com o numerário e não me deu o comprovante. E passaram uns 15 a 20 segundos e a máquina disse que deu um erro. Eu percebi que tinha um fiozinho aqui verde e comecei a puxar, puxar e apareceu essa novidade aqui para a gente. Prejuízo para a gente. Como chupacabra. Exatamente, chupou meu dinheiro, isso sim, não chupacabra. Mauro descobriu que três máquinas tinham o chupacabra, dispositivo usado para copiar dados eletrônicos e clonar cartões de crédito. A polícia foi acionada. De acordo com este cabo da PM, a situação é bastante comum. Ele conta como é realizada a ação dos criminosos. Geralmente elas colocam, né, esperam a vítima sair do banco para depois retirar. Tanto que tem um fio aqui, né, que é o mecanismo que eles conseguem, digamos assim, com facilidade retirar o dinheiro do caixa eletrônico. Mauro conseguiu acionar o representante do banco e relatar o ocorrido. Agora ele espera que não fique no prejuízo. A gente sempre acompanha os outros, né, mas nunca a gente espera que aconteça conosco, né.